Eu sou de Maringá, do Paraná, comificadora biológica e o Cante, só há 20 anos do ramo. Eu sou uma das sócias lá, mais espadeira, confeiteira, tenho uma equipe toda lá. Por trás disso aqui, eu trago toda a minha equipe junto, eu sozinha não faço nada, eu falo que isso é uma união de todo mundo, e eu estou aqui representando um pedacinho de cada um, a minha família e todos os meus colaboradores lá. Aqui no caso eu usei a farinha, a massa de cuba, que ela é úmida, e a parte de hidratação foi feita com a parte do suco do caju, com leite de coco e o leite. Espero que todos gostem, é diferente, foi desafiador. Então é uma massa de caju? De caju. E você elaborou? Sim, fui elaborada principalmente para o concurso, da padaria 2000. Esse eu fiz, na verdade, a massa semifoliada tradicional mesmo, feita com levão, 12 horas descansando, folhagem de uma dobra simples, outra dupla, e eu cortei quatro croissants, em formato ali de 30 gramas, coloquei no aro de pão mesmo, que a gente tem lá para fazer o hambúrguer, e fiz uma ganache de tangerina. Deixei ela um pouco mais montada, depois eu passo no mixer para ficar um pouquinho mais cremosa. Usei a parte de um pouquinho de gastronomia molecular, que é tirar a pele da tangerina, fazer a folhinha também, vários detalhes assim, que foi para poder fazer esse Brasil para o hospital. Também desenvolveu essa receita para o concurso? Só o concurso.